Tinha tanta coisa para falar, mas vou poupá-los. Excelente, senhor presidente, excelente, senhora secretária, excelente, senhor vice-presidente, demais pares presentes na sessão desta segunda-feira. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia às pessoas que acompanham de casa os trabalhos na sessão da Câmara de Vereadores. Eu faço um cumprimento a toda a imprensa, na pessoa do Cristiano, que está aqui presente. Bom, colegas, inicialmente, eu gostaria até como forma de prestação de contas, de transparência sobre aquilo que a gente faz, tratar sobre um assunto que envolve um ofício que eu encaminhei à Secretaria Municipal de Saúde no dia 10 de janeiro, 10 de janeiro de 2022. Reiteramos o ofício dia 3, de fevereiro, em razão de ainda não ter sido respondido. E a resposta deles chegou no dia 8 de fevereiro, quase 30 dias depois. Na ocasião, quando encaminhei esse ofício à Secretaria Municipal de Saúde, eu fiz algumas solicitações. Dentre elas, as seguintes. Gostaríamos de informações e percentuais de pacientes munícipes que estejam com esquema vacinal completo de proteção contra a Covid-19. Ok? Eu queria saber quantas pessoas estão devidamente vacinadas, qual o percentual de pessoas vacinadas na cidade. Com relação a esse questionamento, diz a Secretaria Municipal de Saúde, em relação à vacinação, infelizmente, após a invasão de hackers ao sistema de vacinação, muitos dados foram perdidos em relação à vacinação, e o setor de epidemiologia do município está ajustando os dados. Assim que estiver correto, enviaremos os dados. Eu fiquei bastante curioso, achei bastante curioso essa situação, porque eu fico imaginando o que um hacker quer com dados sobre vacina. O que a gente sempre vê é essas pessoas que usam de expediente invadir computadores de bancos, invadirem computadores de... até estados, para promover a tal da guerra cibernética. Enfim, mas dados de vacina, sinceramente, os hackers estão com uma demanda bem interessante. Mas tudo bem. O que se é hacker, se não é hacker, se é sistema, se não é sistema, o fato é que não temos essa informação. Não sabe. Simplesmente não há informação de qual é o percentual de pessoas vacinadas na cidade com o seu esquema vacinal completo. E a culpa é sempre do sistema. Estava comentando, não sei se com um colega aqui, algum colega vereador, quando você vai fazer uma compra de um fogão, você chega lá, você tem um orçamento específico para comprar esse fogão. E aí o vendedor da loja fala, o fogão é tantos reais. Você fala, não dou conta. O meu orçamento é menor do que esse. E você vai fazer o quê? Uma proposta. Você faz uma proposta para a pessoa, fala, eu pago tanto aviso nesse fogão. E o vendedor, cheio de vontade de fazer aquela venda, olha para você e fala, eu queria muito vender o fogão para você, mas o sistema não deixa. Todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez. O sistema não libera essa transação. E agora nós temos um problema com o sistema também, com relação ao sistema. E eu acompanhei a entrevista dada pela nossa excelentíssima secretária de saúde, hoje cedo, em relação à não divulgação dos dados do COVID, dizendo ela, aspas, que será iniciada uma higienização do sistema. Achei bem interessante. Higienizar o sistema por conta da não divulgação dos dados, sem razão de que não estão sendo dadas as baixas necessárias àquelas pessoas que já estão com a alta do COVID e estão aparecendo aí nos relatórios, segundo a administração, segundo a senhora secretária, gente que já teve alta, mas continua, mas continua aparecendo no boletim. Isso me assusta. Nós estamos nesse negócio há dois anos. Nós estamos passando por essa situação de lidar com esses dados há dois anos, senhoras e senhores. Não conseguimos criar uma expertise ainda necessária para fazer uma conta matemática básica, de controle básico sobre pessoas que estão positivadas, que repetem o exame. Eu peguei COVID, fiquei tranquilaço, porque estou devidamente vacinado, mas fiquei isolado em casa. Fiz meu primeiro teste, deu positivo. Com sete dias, testei positivo de novo. Com nove dias, fiz outro teste. Positivo de novo. E fui fazer outro teste no décimo segundo dia, aí sim, negativei nos dois testes, tanto no suave, quanto no de sangue. Pelo que eu entendi, como eu fiz três testes, e deu três testes positivos, provavelmente, no boletim, então, eram três rones. Será que não é possível fazer esse controle? Depois de dois anos e meio, não conseguimos estabelecer. Um é difícil aguentar, né, Renato? Imagina três. Eu fico imaginando. Eu entendo. Eu entendo a explicação da nova secretária, mas me causa certa preocupação. Quer dizer que nós não conseguimos ainda lidar com esses números. Nós não conseguimos ainda lidar com esse controle. Porque, até bem pouco tempo atrás, não tinha esse problema. Esse problema apareceu agora. Fica sempre aquela coisa no ar, né? Dizem que, no ambiente público, tem que ser como a mulher de César. Não adianta só ser certo. Tem também parecer certo. E aí eu pergunto, para que servem os dados? Primeiramente, para ter transparência. Porque estamos aí num processo de pandemia. E as pessoas têm o direito de saber como está evoluindo essa situação. Ou ir evoluindo. Então, você tem que divulgar os dados. Segundo, e talvez até o mais importante, tivemos um drive-thru. Gostaria que fosse um drive-thru no McDonald's, um drive-thru no, sei lá, no Bob's. Um drive-thru em algum... Não, mas estamos num drive-thru de vacina. Oitocentas e tantas... Ou vacinas, não. Drive-thru de testes. Oitocentas e lá vai testes que foram realizados. 228 positivos. E, mesmo assim, esses 228 positivos, segundo a informação, podem ser retestes. Mas, gente, você não tem o nome das pessoas ali, caramba? Ou seja, eu não tenho, eu, eu, Estado, eu, Estado, digo de modo geral, eu não tenho nenhum controle sobre as pessoas que estão positivadas. Porque, se eu tenho um controle sobre as pessoas que estão positivadas, e quando aparece lá um novo teste dela, eu já tenho ela marcada lá como positivo, eu descarto esse novo teste. É a impressão que me passa. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte. Para que serve fazer um drive-thru? A não ser para trazer dados. Aliás, anunciaram 1.200 testes, fizeram 800 e pouco. As informações, qualquer dado estatístico, ela tem, no âmbito do poder público, a função de direcionar o gestor nas tomadas de decisões. E aí eu pergunto, o que será feito agora? Qual é o resultado disso? Qual é a consequência disso? E se eu não posso divulgar os boletins diários porque não estou dando as baixas necessárias e que elevam o meu número de infectados a um patamar que é irreal, divulguem os casos diários, pelo menos. Qual que é o problema de divulgar os casos diários? Tem algum problema? Pode ser que sim. Só que colide diretamente com aquilo que é mais sagrado na administração, que é publicidade, transparência, prestação de contos com as pessoas, direcionar as pessoas no momento de crise. É para isso que servem os líderes. Eu quero saber o que será feito com os dados, porque senão não serve para nada. Aliás, serve, não é? São vários cliques, vários cortes de imagens bem legais que circulam por aí nas redes sociais como escancarada propaganda eleitoral antecipada. Desculpa. Deixa eu exercer meu sincericídio aqui. Porque se não servir para direcionar políticas públicas, esse dado não serve para nada, a não ser para fazer propaganda. Com todo respeito. Naquele ofício também eu pedi como está ocorrendo a testagem e o diagnóstico de pacientes de Covid-19 e quais unidades estão aptas a receber tais pacientes, se há algum espaço específico para o procedimento de atendimento e pessoas com suspeitas de infecção por Sars-CoV-2. Eu fiz esse questionamento, senhores vereadores e senhores que nos ouvem, em 10 de janeiro. Porque parecia óbvio que se você canalizar isso num local só para fazer esse teste, junto com outros procedimentos médicos que são feitos também, você vai criar um criador de Covid e de transmissão. Porque as pessoas vão a esse local não só para realizar testes de Covid, vão a esse local para atender todas as demandas necessárias com relação ao atendimento emergencial de saúde. Eu fiz esse questionamento dia 10 do 1. Recebi a resposta. Agora, dia 8 de fevereiro. Como está ocorrendo, a testagem é realizada na UPA com horário de coleta de 9 às 12, 15 às 18. Os testes oferecidos são antígenos, o resultado sai em 20 minutos, PCR, a moça enviada para Porto Velho, lá 100. Se o resultado do exame for positivo, este é encaminhado para atendimento na UPA e nas unidades básicas de saúde. Aí você espalha. Aí você identificou e você espalha. Aí você semeia. Joga. Só o meu tempo de liderança, presidente. Beleza? Não me parece adequado. Mas tudo bem. O fato é que eu fiz um requerimento lá atrás e naquele momento existia uma demanda. A resposta veio um mês depois. Hoje as demandas são outras já. A verdade é essa. E o fato é que as informações que a gente tem, senhor presidente, são que o índice de infecção, o índice de contaminação das pessoas é enorme na cidade. É enorme. E o que vemos acontecer é pessoas que estão agravando são pessoas sem vacina. Recebo também, vereador Walter, vários questionamentos de pais, mas, ao contrário, preocupados com o retorno das aulas presidenciais, sendo que, na verdade, nem todos os menores, nem todas as crianças, nem todos os adolescentes ainda estão vacinados. Muito por conta de uma campanha covarde, vil, de desinformação com relação à vacinação infantil. O que recebo é também. Recebo bastante cobrança com relação a essa preocupação. E aí, a informação que tem é que acabaram as vacinas pediátricas, que eram para o Estado ter mandado para o município na sexta-feira, e vai mandar a segunda informação, só quinta. Obviamente, não dá para fazer isso. Você tem que ficar rodando o Estado fazendo campanha política, fazendo drive-thru, fazendo tirando foto, essas coisas todas. Agora, eu vi aqui da tribuna, nós precisamos ter prioridade, senhoras e senhores. É preciso que haja prioridade. Para finalizar, pedir informações no tocante à evolução de casos identificados no município nos últimos 15 dias. Acabou. Essa informação, para mim, não serve mais. Por quê? Porque eu pedi isso em 10 de janeiro. Porque já se vislumbrava que iríamos ter um aumento com a sociedade de carros. E aí, com os números, nós fazemos o quê? Adotamos políticas públicas necessárias para esse tipo de situação de saúde pública. Outra coisa, só para não deixar de passar, retorno de aula presencial, concordo e dou aula, eu sou professor. Com segurança. Só quem tem que decidir isso não é pessoas da educação, desculpa, quem tem que decidir isso é gente da saúde, é gente da epidemiologia. É seguro ou não é seguro? Quais são os protocolos que serão adotados? Eu recebo fotos de colégios estaduais aí, falam, não, estamos tendo um protocolo de proteção. Gente, não tem protocolo de distanciamento com o moleque, gente. A molecada vai e embola tudo, o bagulho é doido, todo mundo sabe como é que funciona. Não tem protocolos, enfim. Então, essas informações aqui que eu recebi já não servem para nada. E, por último, eu pedi informação no sentido do quê? Quais as orientações dessa secretaria no que diz respeito às medidas de prevenção de contágio por Covid-19, bem como outras infecções virais no município? Beleza. Fala que eu não estou, se for para mim. Beleza. O município segue respondendo. O município segue o protocolo do Ministério da Saúde, que é, aqueles que realizarem teste, testagem, RT-PCR, e esse teste rápido de antígeno para Covid-19 com resultado negativo, no quinto dia poderão sair do isolamento. antes do prazo de sete dias, desde que não apresente sintomas respiratórios, febre, há pelo menos 24 horas, e sem o uso de antitérmicos. Se o resultado for positivo, é necessário permanecer em isolamento por dez dias, a contar do início os sintomas. Chega ao meu conhecimento, não sei se chegou também aos colegas vereadores, que estão dando lá atestado de cinco dias para a galera. Passou cinco dias, toca a vida. e mother fucker, se está ainda infectando as pessoas. Muito bem, não sei se chegou essa informação a alguns colegas aí. Atestadozinha, cinco dias. Beleza. Para aqueles em que no sétimo dia ainda apresentem sintomas, é obrigatório a realização de testagem. Caso o resultado seja negativo, a pessoa deverá aguardar 24 horas sem sintomas respiratórios e febre e sem uso de antitérmico para sair de isolamento. Com o diagnóstico positivo, deverá ser mantido o isolamento por pelo menos dez dias, contados a partir do início dos sintomas. Sendo liberado do isolamento, desde que não apresente sintoma respiratório e febre e sem uso de antitérmico a pelo menos 24 horas. Ok, achei interessante a resposta, mas não foi isso que eu perguntei. Ok, tudo bem. Quero saber o que você tem em secretaria para dizer para as pessoas de qualquer prevenção. ainda mantemos a prevenção? Que tipo de situação que o senhor acha, senhora secretaria? O que devemos fazer para evitar a proliferação do vírus? Enfim, senhoras e senhores, eu tinha tanta coisa aqui para falar, mas não vai rolar porque eu sei que meu tempo já está estourado. Me assustou bastante, só para finalizar, senhor presidente, a entrevista da nossa secretária hoje falando que pretende higienizar o sistema, ou seja, eu acho que é o termo de diminuir ali as altas em dez dias. E eles vão demorar dez dias para fazer isso. Bom, senhoras e senhores, dois neurônios mandando informações e impulsos elétricos de forma regular um para o outro sabem do que se trata. Isso aqui, com todo respeito. Enfim, para finalizar, senhoras e senhores, para finalizar, eu vi aqui muitos colegas reclamando da situação da nossa cidade. E é verdade, nossa cidade está um buraco só. Eu encaminhei lá atrás, tem uns quatro meses, mais ou menos, um ofício ao município, ao Poder Executivo, pedindo informações que fossem enviadas aqui para falar quais foram as prioridades, quais foram os requisitos utilizados pela municipalidade para escolher quais eram as ruas que iam receber o recapaiamento e o asfalto. Até hoje, não recebi a resposta. Porque trata-se, na verdade, de prioridades. Então, você que mora na periferia, você que mora na periferia da cidade, na parte periférica da cidade, saiba que o senhor não é uma prioridade. A prioridade é que o centro só, parece. Inclusive, asfaltar asfalto. é preciso, vereador Walter, que a gente identifique, através de uma força, tarefa, talvez, quais são os pontos mais sensíveis com relação à necessidade de dar a mínima dignidade da pessoa em sair e voltar para a sua residência de forma digna. É preciso que isso seja identificado. Parabéns à Defesa Civil, que está fazendo um ótimo trabalho, mas é preciso pensar preventivamente. é preciso pensar em como evitar amanhã ou depois o aumento das incentes e dos danos causados pelas incentes. Nós tivemos, inclusive, pessoas que morreram aqui em razão dessa situação. Já com o meu tempo devidamente esgotado e muito, agradeço a benevolência do senhor presidente e era isso que eu tinha a dizer. Aliás, não era isso que eu tinha, muito mais o que eu ia dizer, mas, por hora, é só isso. algo mais estaria me comunicando com as pessoas através das redes. Bom dia a todos. Vamos para o intervalo regimental. lá no talen. E aí